Aqui está um par de amuletas e aqui está meu amigo Marco Antônio, trabalhador brasileiro. A questão aqui é INSS. Há quanto tempo esse par de amuletas aqui te acompanha, Marco? Tem um ano já. Um ano que você está andando com essas amuletas? Estou com a amuleta andando. Ele é lavador de carro, profissional, carteira assinada. Assinada, está assinada até hoje. Ele trabalhava num posto de combustível, deu um problema na perna e nesse posto ele foi afastado. Lá nesse emprego você ficou quanto tempo afastado? Fiquei três meses mais ou menos. Aí você voltou a trabalhar lá e eles demitiram você? Demitiu. Aí você correu atrás de um outro emprego, não foi isso? Arrumei esse emprego lá e sete meses. Aí para sete meses já complicou minha perna. Então lá você trabalhou sete meses? Foi sete meses. De carteira assinada? De carteira assinada. Estou com carteira assinada até hoje. Até hoje. Então você deu o problema na perna. Aí você procurou novamente o INSS para se afastar, não é isso? Foi. Quantas vezes você foi negado a perícia? Dez meses inteirou. Dez meses? Dez meses. Veja bem, ele está com a carteira assinada, não consegue afastar a minha perna do INSS. Agora eu quero que o telespectador preste atenção numa coisa. Você já fez esse movimento para o médico lá? Já. Já? O que ele falou para você? Que eu estou hábito para trabalhar. Mostra aqui para o telespectador no detalhe. Mostra a perna aqui. Faz um movimento. Olha aí. Olha o movimento da perna. Quero que você mostre bem no detalhe, Fabrício. Olha que coisa absurda. E segundo o médico lá... Dói dia e noite. Dói dia e noite. Dói dia e noite. Você não consegue ficar de pé na própria perna? Não, não. Com ela em pé, não. Mesmo mostrando para o médico isso aqui? É, e eu tenho problema nessa outra perna de paralisia. Eu dei começo de paralisia nessa perna aqui. Aí é as duas, dói as duas agora. Sempre com a carteira assinada, pagando... Está aí a carteira. Está a minha carteira ali. Tem 20 anos de carteira assinada. De contribuição. De contribuição. Quer dizer que nesse tempo todo você precisou do INSS, aquela... Me negou. Me negou. A única vez que você precisou mesmo. Me negou. Aí você falou, doutor, mostra aqui a perna de novo. Doutor, olha a minha perna aqui. Como é que eu vou trabalhar? E ele falou, não, o senhor está apto. Está apto para trabalhar. E eu estou apto para trabalhar. Pai de família, casado com a dona... Dona Eliette. Está aqui o casal em casa. Não é para menos. Imagina só. Ela trabalha, faz o biquíni, né, dona Eliette? Mas não dá para sustentar a casa. Já está fazendo falta, né? Faz falta, né? Até a geladeira tem só água. Fala a verdade para você. Tem só água. O que você está fazendo para pagar a luz? Pai, tem dois talons para pagar ali, né? Tem dois talons. Está contando com a sorte. É, conta com Deus, né? Eu acredito que se você tivesse legal, você estaria trabalhando. Porque ninguém quer ficar no estado desse. Rapaz, igual eu falei para você. Não, eu falo para você e falo para todo mundo. Eu preguiça. Eu não tenho preguiça. Fala a verdade. Eu não tenho, não. Olha só o estado do... Eu não tenho preguiça, não. Eu não tenho preguiça, não. Fala a verdade. Todo mundo me conhece. A Araguara inteira que me conhece. Eu trabalho na Coringa Veíco. Registrado. Pode falar para todo mundo. Sempre de carteira? Sempre trabalhei de carteira assinada. Eu tenho minha carteira aqui. Está tudo aqui, rapaz. Isso aqui é um brasileiro. Eu ia falar a verdade. Eu não precisava disso aqui, não. Eu não precisava disso aqui. Como é que você se sente hoje? Rapaz. É humilhado, né? É humilhado. Está no governo roubando aí, ó. E a gente precisando disso aqui. Isso aqui pagou. Eu não quero... Dinheiro, não, pai. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro. Tempo a ser cuidadoso. Eu quero... Eu quero... Trata.